E aí, pessoal, isso é o que está sendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, no meio da semana eu li uma notícia que tinha o título Google Maps está sendo usado para hospedar pirataria, e quando eu li isso eu fiquei, mano, como assim, cara, como que um serviço de mapas pode ser utilizado para poder hospedar pirataria E conforme eu fui lendo a matéria, eu descobri que o Google Maps tem um serviço que chama My Maps, que você pode acessar tanto pelo computador quanto também pelo celular Se utilizar um aplicativo chamado My Maps, como o próprio nome sugere, na onde você pode criar alguns mapas personalizados para poder compartilhar com as pessoas Então se muita gente faz uma mesma rota ou pesquisa por um mesmo lugar, ao invés dela mesmo ter que ficar montando as rotas para chegar do lugar A ao lugar B Ela pode simplesmente pesquisar por um mapa que já está pronto e que tem até algumas observações, e a partir dali seguir a rota dela, o que é muito útil, sendo sincero Só que o serviço do My Maps permite que a gente, além de poder montar uma rota ou especificar um lugar, adicione pequenas anotações É um procedimento bem simples, tanto pelo computador quanto pelo celular, você pode simplesmente utilizar a opção de criar mapas e selecionar um local, não precisa ser nenhuma rota, pode ser apenas um ponto específico E a partir dali dá um título e uma descrição Acontece que o título e a descrição permite que você coloque não apenas algum texto, quanto também um link E o pessoal estava utilizando desse espaço para poder, como vocês podem ver nessa imagem, colocar um link para um site de downloads E no título, nesse caso que é algo bem engraçado, GTA V Free Download for PC Full Version Setup mais Torrents O que é engraçado por alguns motivos, primeiro porque o GTA V ficou de graça aí duas vezes nos últimos dois meses, se eu não estou enganado Aí na Epic Games e também lá no Xbox Game Pass, mas isso aqui não é o ponto O ponto, a grande vantagem de esconder esses links dentro dos mapas é que como esse daqui se trata na verdade de um mecanismo de buscas oficial do Google Primeiro, o Google começava a ranquear isso primeiro nas buscas Então quando alguém pesquisava, por exemplo, por GTA V, algum site de pirataria que geralmente o Google não mostraria tão na cara Começava a ser mostrado, porque aquilo ali na verdade era um mapa gerado pelo próprio Google Quando eu clico nesse link, automaticamente o que é aberto para mim é o Google Maps Olha só, para perceber que é o aplicativo do Google Maps em si, eu vou até clicar aqui para vocês poderem ter certeza Google Maps, e aí sim quando eu entrar nele, eu vou ter sim, claro, aquele ponto de referência ou a minha rota Eu também vou ter aqui o link onde eu posso clicar E nesse caso, eu coloquei apenas um link direcionando para uma página de suporte do Google Mas percebam que poderia ser um link para um canal do YouTube, um site de downloads ou qualquer outra coisa aleatória Poderia ser inclusive algum outro aplicativo, o que é muito legal, muito interessante, mas é meio assustador Eles comentam de um caso aqui do GTA V, que o link chegou a ter cerca de 12 mil visualizações Apesar dele não estar mais funcionando, o pessoal estava se aproveitando do ranqueamento Ou seja, de como o Google acaba mostrando em primeiro os resultados dos seus próprios serviços Para poder divulgar esses links de pirataria Isso daqui é algo que você não precisa ter nenhum grande conhecimento para poder fazer Pelo computador, é só clicar na opção de criar mapas E pelo celular, depois de fazer esse procedimento que eu mencionei A única grande diferença que você teria é que você precisa abrir o seu Google Drive Na exata conta que você criou o mapa E garantir que a visibilidade dele vai estar sendo compartilhada aí como público E não estar sendo bloqueada Depois disso, você pode enviar o link para qualquer um Ou hospedar em qualquer outro site E como vai ser um link oficial do Google Maps à primeira vista Não vai ter problema nenhum Mas o Google já está ciente disso E provavelmente já deve ter algum bot Escaneando todos os links, todos os mapas ali É claro que isso não vai ser instantâneo E como eu falei, já faz alguns dias que eu vi essa notícia O Google deve estar ciente e monitorando todo esse sistema agora De compartilhamento de links através do Google Maps Eu não sei se eles precisam realmente deixar isso lá, cara Ou se eles poderiam simplesmente deixar com que as pessoas coloquem apenas informações E não links em si aqui Mas só o tempo dirá para a gente De qualquer forma, eu fico realmente impressionado com a capacidade da humanidade De contornar sistemas contra a pirataria Não é a primeira vez que a gente vê algo inusitado assim E eu queria ter comentado disso aqui no canal Afinal, é bem interessante ver como com apenas alguns aplicativos E um pouco de inteligência A galera consegue fazer umas coisas bem estranhas Mesmo que nem sempre seja para o bem aí Se você gostou desse vídeo, não se esquece de estar deixando o seu like E é claro que se você não gostou Fique à vontade, deixe o seu like e comente o que a gente pode estar melhorando Galera, mantém a calma, joguem o jogo Falou e até mais Fique à vontade, deixe o seu like e comente o que a gente pode estar melhorando